Estou aqui no túmulo da minha mãe, Maria do Carmo de Oliveira, nascida em 26 de 4 de 1930, faleceu em 28 de agosto de 2004. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo o tempo. Salmo 23, versículos 1 e 6. Saudades de esposo, filhos, netos, familiares e amigos. E aqui também é escrita essa frase, Maria do Carmo de Oliveira. Na ressurreição dos salvos, este corpo se unirá à sua alma que está com o Pai Celestial. Só Jesus salva. Obrigado.